Você não pode parar e desistir de seus objetivos só porque algo não aconteceu da maneira que esperava. Se você fugir de seus problemas sem fazer nada a respeito, será então mesmo que desistir. Enquanto você chora porque não conseguiu algo, há outras pessoas que passaram pelo mesmo. Tem as que ainda estão tentando e as que ainda vão chegar na mesma situação que você. E as que superaram. Então por que você não pode ser um dos que superaram? Você tem tudo, ou pelo menos, quem quer consegue. Pode não ser tão fácil quanto outros, mas o que importa é você, sua felicidade. Quando você pensa em desistir, olhe para o lado que realmente importa, o lado de dentro. E então se pergunte qual é a sua razão maior. O seu porquê, o motivo que te fará mais forte, mais capaz, do que qualquer porém, do que qualquer pesar. E vai! Quando você pensar em desistir, quando o barco virar e o mar estiver revolto demais, quando a única alternativa que resta de tudo isso for lutar ou morrer, agarre-se na sua fé, acredite no seu milagre, pule nas águas, inade, e vai! Não pare! Não desista! Quando você pensar em desistir por causa da circunstância, se pergunte qual é o propósito de tudo. da onde vem o aprendizado, o grande legado. Quando você pensar em desistir justamente porque não sabe nadar, olhe para o mundo com um grana de herói, com olhos de quem desafia o impossível e faz valer a pena cada segundo da vida. E pule na água! Vai fundo! Quando a gente não sabe o que fazer, a gente aprende. Faça sempre o seu melhor. Seja sempre o seu melhor. Não dê desmaziada importância a um futuro que você nem sabe se vai chegar. Avalie se o desistir tem a ver com ser forte, sábio e consciente, porque às vezes desistir exige mesmo uma coragem imensa, ou se é só uma maneira covarde de fugir da batalha antes mesmo da luta. Foque no que te fortalece, mire no que te faz leve, e vai! Quando você pensar em desistir por causa do tempo, se pergunte o que realmente importa na vida, a direção ou a velocidade, e então comece a olhar para todas as coisas, com a curiosidade e aventura da criança, e a sabedoria e a experiência do idoso. E então se concentre no lado bom de todas as coisas, na sabedoria do universo, na certeza de que amanhã é sempre outro dia, e que não há sofrimento ou dificuldade que dure para sempre. Tchau! 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 Tchau!